YES! OH MY GOD! como vocês já viram no ultimo vídeo o vídeo já bugado não sei porque, mas no ultimo vídeo eu fiz aqui eu vou explicar porque tem todo mundo aqui lembram quando eu vim aqui pegar pedra não, quando eu vim pegar o ferro que eu deixei a porta aberta lá, não foi as foi, foi o ferro quando eu deixei a porta aberta, tava de noite eu tinha 3 villagers aqui então acabou entrando o zumbi matado todos os villagers que tinha aqui então eu fiz aquela homenagem linda maravilhosa então vamos continuar com nossa série hoje vamos fazer o que? hummm deixa eu comer aqui hummm deixa eu procurar carvão primeiro pra ficar melhor onde que tem carvão não eu tô com fome daqui a pouco eu não posso comer ah posso comer o que? tem o gogumelo lá em casa né? dá pra fazer um açúcar vou meter aqui eu vou fazer super essas madeiras aqui beleza não 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 aqui não 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 ah não já caí não Beleza, para ter esse ferro aqui, vou guardar, para fazer a nossa calça, deixa aqui, fazer uma pressura do peito, para botar aqui, beleza, e vamos fazer aqui, os potes de sopa, aqui uns bogumelos, aqui, aqui, e aqui para ficar mais bonito, beleza, deixa eu dar uma comida aqui, beleza, deixa eu guardar essas coisas, aqui, beleza, o que é que eu vou fazer aqui hoje, galera, faz assim, nesse vídeo, em todos os vídeos dessa série, comenta aí embaixo se vocês querem que eu faça aqui nesse mapa, beleza, vamos ver o que eu faço, galera, eu vou pensar aqui em uma coisa que eu faço e já volto, beleza, então, galera, eu já resolvi o que é que eu vou fazer nesse episódio, beleza, vocês notaram o áudio mudou, beleza, mas, que ajeitei o resto aí, eu vou precisar de stick de pedra, madeira, é bom levar isso aqui também, beleza, deixa eu botar aqui, fazer uma espada de pedra, mais uma picareta de pedra, e uma de madeira que tem ali, beleza, deixa eu ver aqui, vou levar essas batatas, levar duas sopas, beleza, e hoje a gente vai, é, a procura de ferro, beleza, galera, pra fazer um, 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 o que que pariu, um golem, pra botar aqui na nossa vila, beleza, eu vou aproveitar aqui esse mapa tá bugando aqui, não, e eu vou achar uma caverna, que olho que isso, vou usar, Quando eu vou achar, eu volto, beleza? Beleza galera, ali ta nossa vila e eu venho aqui, achei essa ravina Eu vi que ali tem alguns ferros, carvões, que a gente vai precisar, beleza? Vou ter que descer por aqui, vou lá, aproveitar e pegar terra pra ir pra canto Deixa eu botar no easy, porque ai tudo que eu botei no pistol, eu trouxe os mortos ai, mas eles acabaram matando, atacando o villager na minha casa Ai eu botei no pistol, beleza, eu já tenho um zumbi ali, deixa a terra aqui, terra aqui, nossa, aqui, 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 e aqui, beleza Deixa eu ir com calma, nossa, a gente vai pegar já, alguns ferros aqui, eu já tenho 4, precisamos de 25 Então, é né, vamos ver se encontramos nessa ravina, tudo bem, precisamos, 4, mais 8, beleza? Deixa eu pegar esses daqui, nossa ravina, tem muito ferro hein? Pode até, se sobre né, pra, nossa, a gente fazer nossa calça, porque ta faltando aqui pra ficar um ferro Mas lembrando galera, comenta ai o que vocês querem que eu faço aqui no mapa mesmo Tô sem ideia mesmo, isso aqui que eu faço Tô com 15, a 20, com o que tá lá, beleza 19, deixa eu ver isso aqui, nossa E tem mais alguma coisa para cá Deixa eu ver mais pra cá Qual que é a laga? Viu que eu vi um esqueleto aqui? Não sei de onde, mas eu vi Acho que eu tô drogado, mas eu vi Sai fora que eu vi Deixa eu pegar umas pedras aqui, pra poder passar pra lá Porque senão fica complicado né Aqui, 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 beleza? Galera, acho que vai dar hein? Dá pra fazer nesse episódio o nosso golem pra pro... Pronto, já dá Certinho Mais alguma aqui? Ok, com certeza, obrigado, beleza Beleza galera, já terminamos o ferro Só falta carvão aqui que eu tô pegando aqui, tem que pesar muito pro carvão Ok galera, eu tava aqui Minerando E... deixa eu matar esse zumbi Nossa, tem um spawn aí Que eu vi, aí apareceu um zumbi Vai aqui, eu vi Tem essas pedras aqui, beleza? Deixa eu... quebrar logo o spawn Vai, 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 vai Tomara que esteja abóbora aqui galera, senão eu não vou conseguir fazer o... Não velho Como que eu vou fazer o... O golem sem abóbora mano? Tá precário né Mas, eu vou continuar minerando aqui galera Já volto, beleza? Isso aqui esperando passar a noite Mas, eu vou assim mesmo Acho que tá bom Eu vou botar lá pra carreira galera E já volto E beleza só Vou botar aqui Não tem o ferro ali mas... Pra lá né? Vamos botar a pedra aqui Beleza? Olha velho Boob yes Ah Eu não sei se eu passei... Não sei se eu passei aqui no primeiro vídeo Eu passei lá por cima e não vi essas... Rabanas aqui né? Aqui... Agora já dá pra fazer o nosso golem de ferro Beleza E... Deixa eu botar de novo no fasco, quase que morro Tava vindo o creeper E tava lá no buraco Quase que eles podem matar Beleza Perdemos aqui as abóboras Já perdei os carvões Tá lá os villagers Vamos ver lá né? Se... Olha sempre o ferro pra caramba velho Já dá pra... Já dá pra fazer o... Nosso... Nossa... Nossa calça Beleza, deixa eu guardar Aqui no nosso baú Essas coisas Que não vai se precisar agora Que vai dar tudo Qualquer coisa que eu precisar Vou precisar de uma abóbora Hum... Vou precisar... De madeira Pra fazer outro baú né? Porque esse pequeno aqui não vai dar Aqui... Ok... Pronto... Agora sim Fica aí madeira Nossa também Vai pra lá Gente... Vamos esperar que o cerro Acabarem... Ih... Volto galera... Ih... Beleza... Eu vou ter... Tô aqui... Reparando... Que tem duas casas sem... Porta né? Então não quero que os villagers morram Então eu vou fazer aqui duas portas Deixa eu pegar um pouco de madeira Aqui... Não tenho suficiente Não tem problema não Deixa eu ir aqui pegar madeira Correu já Enquanto os cerros vão... Queimando ali né? Deixa eu pegar essas aqui São seis cada porta Então eu vou precisar de duas Uma árvore dessa aqui já dá Sobra porque... Claro que a gente vai precisar de madeira Em toda a série Ou em toda a série E hoje galera é o episódio do... Galinha de ferro No... Não, não vou falar Porque aqui vai ter no próximo episódio só Quando acabar o vídeo Beleza? Pera... Essa árvore daqui... Beleza... Vou precisar da outra... Oba! Valeu aí hein! Beijo pra tua mãe! Joieira véi! Me deu uma maçã... De brinde porque... Eu fui... Aquela árvore... Aquela árvore... É do McDonald's Então deixa eu fazer logo a porta Porque já tá ficando de noite Então... De noite... Vai vir os mortos Vai vir... Sem porta vai ficar foda E eu até já pensei em botar porta de ferro Mas... Porta de ferro não dá pra abrir com a mão Então... Não tem como os villas entrarem Nossa! Ficou caro do nada, tá ligado? Isso aqui... Tá sem porta... Essa... Precisa de mais uma... Lá... Não tem problema não Então... Faço uma porta aqui rapidinho pra vocês Beleza? E aí... Cuidado pra não pisar na pessoa o peito aí quando tiver vindo zumbi Aqui... Nossa! Quebrado? Algum creeper, sei lá... Depois eu conserto isso aí Vamos botar a porta aqui... Na última... Ah, tô com fome... Essa última casa... Pronto... Fechar aqui... Perfeito... Tá não... Easy... Tá que eu... Não vi nenhum monstro ainda... Então... Achei que tava no peito... Vamos entrar aqui... Já tá pronto aquilo... Beleza... Beleza... Um... Dois... Três... São quantos? Três... Mais um... Falta... Ainda não... Não, não falta... Tá certo... Tá certo... Tá certo... Braco... Você não errou nenhuma... Não preciso pegar mais ferro... Tá certo... Vamos tentar lá... Aqui... Aqui... Maldito... Veio... Falta mais... Ah... Que isso... Nossa... Ai, vou morrer... Vou morrer... Ah, moleque... Cês acham que sou quem? Eu sou zodia... Ô, doido... Então... Fica cuidado aí... Caralho... Falta um ferro, mano... Um ferro... Eu tenho aqui... Tenho? Ah, moleque... Tinha quatro ali... Cês acham que sou o que? Beleza... Beleza... Deixa eu só botar lá... Pra botar... Último... Bloco de ferro... Nossa... Ah, já tem um zumbi aqui, ó... Viado... Sai da porta dos outros... Sai... Bota aqui... Ipa... Aê, moleque... Agora corre pra casa... Não, não, não... Fica aí... Mata os zumbis... Estão incomodando a gente... Beleza... Então vamos chegar aqui em casa... Beleza... Deixa eu comer aqui... Come, 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 come... Beleza... Guarda aqui... E... Então é isso, galera... Espero que vocês tenham gostado... No próximo episódio... Vamos fazer... Nosso... Nossa mini fazenda de... Galinhas... Beleza... Porque eu descobri aqui... Que tem uma vila que troca... Doze galinhas... Cruas... Com uma esmeralda... Então isso aqui... Isso é pouco até, né... Então é isso, galera... Espero que vocês tenham gostado... Like pra ver até o vídeo... Valeu... Até a próxima... Na próxima... No próximo episódio... Valeu...